Em Espanha, há já registro de mais de 1.100 contágios na sequência do enorme surto de Covid-19 com origem na ilha de Maiorca. Ligado às viagens de fim de curso dos estudantes espanhóis, o surto espalhou-se a pelo menos oito regiões do país e só na Andaluzia há perto de 500 jovens em quarentena desde que regressaram das Baleares. Em Madrid, há 2.000 em isolamento à espera dos resultados dos testes de despistagem. No hotel de Palma de Maiorca, 250 jovens permanecem isolados, apesar de alguns já terem obtido um teste PCR negativo. O advogado de uma agência de viagens, Luís Baiana Marcos, frisa que a quarentena só é obrigatória até se obter um teste negativo e defende que o facto de vários jovens terem resultados negativos e continuarem sob quarentena obrigatória é ilegal e pode mesmo representar um delito. O governo regional das Ilhas Baleares afirmou em conferência de imprensa que as viagens de fim de curso implicam uma responsabilidade individual e coletiva. Esta segunda-feira, a Espanha anunciou que os visitantes britânicos que cheguem às ilhas terão de apresentar um teste PCR negativo ou um certificado completo de vacinação. Na semana passada, Londres incluiu as ilhas espanholas no Mediterrâneo na lista verde de destinos seguros, pressionada pelas companhias aéreas e agências de viagens. Obrigado. Obrigado. Obrigado.